Música 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 Ia fi pe seara, eu am sasa O spun-o, luna, la ceza ea Miei o iebrea, sunt urea-ta, sunt eu Bine, ce soarni, sunt eu, sunt eu, sunt eu Música Hai și Vina, mișcă-te așa Ai, chiquita, dã-te viaça mea! Am de um café, mais mãe de ser Când e acasã, e vai de el În um café, pãi, 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 pãi Eu te-a subiapé, te-a reúd-una Hai, chiquita, mâi, pãi, 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 p E aí, chiquita, no esco em mim E aí, chiquita, no esco em asso E aí, chiquita, no esco em asso